Música Opa, e ai galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente galera Que eu vim trazer pra vocês mais umas shaders, beleza? Essa shaders aqui que eu achei, achei ela bem interessante mano Também com a coloração muito da hora E eu decidi vim tá trazendo pra vocês Então, se liga aí nas cenas que eu vou tá mostrando pra vocês mano Que tá muito da hora Então, é isso E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.